Quando lá do céu descendo para o seu Jesus voltar E o clarim de Deus a todos proclamar Que chegou o grande dia do triunfar do meu rei Eu possuo imensa graça lá estarei Quando enfim chegar o dia do triunfar do meu rei Quando enfim chegar o dia da graça de Jesus o lastrarei Nesse dia quando os mortos onde a voz de Cristo vê E do céu se procurou e ressurgiu Os remingos reunindo logo aclamarão seu rei E por sua imensa graça lá estarei Quando enfim chegar o dia do triunfar do meu rei Quando enfim chegar o dia pela graça de Jesus o lastrarei Pelo mundo rejeitado foi Jesus meu salvador Desprezaram e insultaram meu rei Mas faustoso vem o dia do triunfar do meu rei Por sua imensa graça do meu rei Quando enfim chegar o dia pela graça de Jesus o lastrarei Em mim mesmo que eu possui o lastrarei Mas Jesus morreu na cruz do meu rei Mas Jesus morreu na cruz pra mim salvar Tão somente nele espero e sempre esperarei E por sua imensa graça do meu rei E por sua imensa graça do meu rei Quando enfim chegar o dia pela graça de Jesus o lastrarei Aleluia!